Amiga e amigo do esporte do canal Campeão, pra você imagens ao vivo do ginásio Nilson Nelson em Brasília, Peru e Argentina. A partir de agora pra você, as emoções do sul-americano masculino de vôlei, terceira rodada. É o sul-americano que reúne cinco países apenas nessa edição, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Chile. E já já nós vamos acompanhar esse jogo aí da terceira rodada entre Peru e Argentina. Lembrando que ainda hoje tem Brasil e Chile, né, pra fechar essa rodada sete horas também. Tá aí na tela pra você com transmissão aqui do Esporte V2. Peru já enfrentou a seleção brasileira, perdeu por 3 a 0, perdeu pro Chile também. Pega a Argentina, que estreou batendo a Colômbia por 3 a 0, folgou na rodada passada e volta a atuar hoje. A seleção Argentina, Argentina atual, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos. Comigo aqui, Marco Frentas, pra comentar o jogo, pra você ligado no Esporte V em todo o Brasil. E aí, Marquinhos, sua expectativa pro duelo entre Peru e Argentina? Tudo bem, Moreno? Um abração pra você, um abração pro amigo do Esporte V em todo o Brasil. A seleção Argentina cheia de moral depois da conquista da sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos, né? Que já havia sido medalhista de bronze em 1988. Também numa disputa de terceiro lugar contra o Brasil naquela oportunidade. Mais recentemente, agora em Tóquio, time comandado pelo Marcelo Mendes, conquista essa histórica segunda medalha pro vôleibol da Argentina em Jogos Olímpicos. Sete representantes daquela seleção medalhista enquadra. O time, evidentemente, tenta, nesse sul-americano, no embalo da medalha olímpica, quebrar a hegemonia brasileira. São 32 títulos do Brasil até hoje na história. Ou seja, ganhou todas as competições que participou do sul-americano. A Argentina tem um título sul-americano em 1964, quando o Brasil não participou. Portanto, a Argentina chega com moral. E esses jogos, eu diria, são jogos preparativos pro grande confronto entre Brasil e Argentina no domingo às 10 da manhã, Moreno. É, que certamente vai valer o título. Vamos trazer, então, aí, dar aquela passadinha nos jogos que tivemos até aqui. Rodada por rodada, sempre dois jogos, né, por rodada. Na quarta-feira, a Argentina fez 3x0 na Colômbia. Embaixo você tem aí as parciais, né? E o Brasil fez 3x0 na seleção peruana. Aliás, todos os jogos terminaram 3x0, né? A vitória do Chile sobre a seleção peruana também por 3x0. Por exemplo, de Brasil e Colômbia, também 3x7x0 para o Brasil. Aí nós temos agora Peru e Argentina. E mais tarde, às 7 da noite, tem Brasil e Chile para fechar essa terceira rodada. No sábado, a seleção brasileira vai folgar essa quarta rodada sem a presença do Brasil. Mesmo assim, claro, os dois jogos transmitidos aqui no Sport TV 2. Colômbia e Peru, às 10 da manhã e à 1 da tarde, tem Argentina e Chile. E domingo, o jogo, que tem tudo para ser a decisão, né? Valendo o título para Brasil e Argentina, uma verdadeira final. Às 10 da manhã, no Sport TV 2 e também na TV Globo. E Colômbia e Chile para fechar aí a competição na última rodada, domingo à 1 da tarde. Trabalho de aquecimento aí das equipes. Aí o Seleção peruana, né? Jogando com a camisa predominantemente preta, né? É um preto azul marinho, né? Parece mais um preto com um número vermelho. Ele lembra um pouco a camisa do Vasco, né? E do outro lado, a Argentina com medalhistas de bronze. Como destacou aqui o Marco Freitas, são sete, né? Jogadores que estiveram em Tóquio. Sanches, Lozer, Danane, o Bruno Lima, né? O oposto. Também o Palácios, o Mendes e o Ramos foram os medalhistas de bronze. É a Argentina em busca de um título inédito. Eu fico imaginando, Marquinho, a gana que os argentinos devem estar aí para conquistar um sul-americano, né? E se a gente olhar para o último sul-americano, a Argentina quase bate o Brasil, né? Foi impressionante um 3x2 de virada para o Brasil. A Argentina venceu os dois primeiros setes e poderia ter fechado em um histórico 3x0, mas o Brasil acabou vencendo o terceiro sete por 31x29. E aí o Brasil renasceu no jogo, fez 25x20 e o tiebreak foi 15x13. E o Brasil manteve a hegemonia lá em 2019. Marquinho. Pois é, Moreno, muita gente acha que essa hegemonia, no meu modo de entender e pelo meu conhecimento, sem precedentes no vôlei, não conheço uma hegemonia continental com tamanha supremacia como essa do Brasil no vôlei masculino, tem a ver simplesmente com a superioridade do Brasil. Nem sempre essa superioridade foi tão clara assim, né? A própria geração dos anos 80, muitos desses jogadores são filhos daqueles cracaços dos anos 80 da Argentina. O time que foi medalhista de bronze no Mundial em 1982, foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Seul em 1988. E o Brasil, em diversas oportunidades, venceu o sul-americano no limite, por 3x2, por 3x1, em jogos duríssimos contra a Argentina. A questão da camisa realmente acaba, em alguns momentos, fazendo valer a condição da tradição do vôleibol brasileiro. Já 20 anos, primeiro colocado no ranking mundial, até hoje é o primeiro colocado no ranking mundial. É a única seleção que é tricampeã mundial, tricampeã olímpica e tricampeã da Copa do Mundo. Então, muitas vezes, na hora do vamos ver, na hora que aperta mesmo o jogo, essa tradição do Brasil prevalece. Mas o Marcelo Mendes é um dos técnicos que eu conheço que mais intimidade tem com os títulos. Por isso, olho aberto nessa Argentina aí, hein? E vamos ver nessa edição se o Brasil mantém o 100% de aproveitamento. Toda vez que o Brasil jogou, o sul-americano ganhou. A exceção, o Marquinhos já citou aqui, 1964, quando o Brasil não disputou e aí a Argentina ficou com o título. Mas, de resto, todas as 32 edições que o Brasil disputou, o Brasil venceu. E tomara que continue assim, né? Bom, a gente tem um enfrentamento recente, em que a Argentina levou a melhor sobre o Brasil. na disputa do bronze, agora em Tóquio. Uma pena, né? Que o Brasil não conquistou essa, que seria uma medalha de cor inédita, né? Pro vôlei... Pro vôleibol masculino olímpico do Brasil. Aí a dupla de armitragem! Aí o Marcelo Mendes, aí o grande técnico que comanda a Argentina. Vamos trazer as escalações, a gente tá vendo aí o técnico cubano, né? Que comanda a seleção peruana, que tá na tela aí pra você. Ricardo, Rapon, Patron, Romay, que é o oposto aí, o craque do time. O Álvaro, também o Uruenha e o Líbero Nakamatsu. Juan Carlos Rodrigues, técnico cubano, à direita aí a relação dos reservas. Mas tá aí, portanto, a formação inicial da seleção peruana. Aqui pega a Argentina, com Palácios, com Galievo, com Balagui, Palonski, Ramos, Sanches é o levantador e o Danane, o Líbero. Esse é o time do Marcelo Mendes, à direita aí a relação do banco. Armitragem de Misael Galindo Reyes, colombiano, e o Paulo Luiz Beal. É o segundo árbitro. Sul-americano masculino de vôlei. Começou no dia 1º, se estende até domingo agora, dia 5, em Brasília. Aí no ginásio, Nilson Nelson. O momento da apresentação aí dos jogadores peruanos, o que pode fazer a seleção peruana nessa partida, de alguma maneira, pode tentar surpreender, Marquinho? A seleção peruana tem o seu melhor resultado no sul-americano, justamente lá na primeira edição, em 1951, o terceiro lugar. Pois é, e é a única medalha da história, né? Justamente na primeira edição, no Rio de Janeiro, em 1951, o time peruano tem muitas dificuldades para desenvolver, para crescer. Apesar de ter trazido um técnico como o Gala, né? O cubano que dirige a seleção, o Juan Carlos Gala, foi técnico da seleção feminina de Cuba entre 2010 e 2014. Foi técnico também da seleção cubana sub-21 no masculino. Talvez essa experiência com a garotada tenha levado o bom treinador cubano para tentar desenvolver o vôleibol do peru no masculino. O feminino tem uma tradição enorme, que eu faço questão sempre de pontuar, e ao longo da transmissão, vou esmiu-sá. Começa sacando aí o levantador Ricardo. Começando aí a partida. Não conseguiu o primeiro ataque a seleção argentina. E o primeiro ponto é peruano. Uma bola virada pelo Romay. Aí o oposto, camisa 7. Na largadinha, o Ricardo chegou, o levantador chegou. Quem levantou foi o Líbero. O Nakamatsu. E o Romay. Marcou o primeiro ponto do jogo. E para tentar ganhar, isso era uma mudança importante. Hoje eles começam com o levantador Ricardo, no lugar do Williams. Que era o levantador titular do peru até hoje. Agora buscou a bola rápida a seleção argentina. O trabalho ali do Sanches. O levantador aí você está revendo. Com o central galego. Galego pediu a sua oportunidade de jogar também. Não vinha começando como titular, né? Nessa seleção, o Loser, o excelente Loser e o Martin Ramos eram os titulares. O galego fez o primeiro ponto da Argentina e agora está sacando. Passa o Nakamatsu. Ricardo levanta. Lá vem o ataque de Rapon. É, olha, Japão, né? Mas não é Japão, não. É Rapon. Veio aqui na saída de rede. Encarou o bloqueio e virou. E vai para o saque. Rapon. Exagerou, jogou para fora. Tudo igual, 2 a 2. É o sul-americano de vôlei para você ao vivo aqui no Esporte B2. 7 da noite tem Brasil. Brasil e Chile. Brasil tranquilo. Passou pela seleção peruana por 3x7 a 0. Na quarta-feira e ontem 3x0 na Colômbia. Aí Ricardo. Levantou, chamando lá a ponta. Com a virada peruana. Hidalgo. Álvaro Hidalgo. Hidalgo tem 1,82m, mas salta bastante. É um ponteiro com boa condição técnica e muito vigor. Como eu disse, 1,82m. É um padrão internacional. É um atacante bem baixinho. Sacou, patrão. Aí veio, girando o braço, Balagui. Que é o oposto, é o reserva do Bruno Lima hoje. Está de titular. Balagui. Ponto da Argentina. Atacando aí em cima do Rapon. Balonski é quem vai sacar. Essa é uma novidade na relação que estava em Tóquio. Esse não participou da campanha olímpica. Da campanha olímpica. Virada de Romay. Outra vez aí o oposto peruano. Comecinho de jogo, Marquinho, por enquanto Laika. É, e o Romay normalmente é a referência, né, do ataque peruano. Ontem, contra a seleção do Chile, ele foi o principal pontuador da sua seleção com 13 pontos. Uma partida em que o Vicente Parraguirri foi o maior pontuador, o ponteiro chileno, com 19 pontos. Sacou o Romay. Passa aí o certinho. E buscou na bola de tempo a virada e consegue a Argentina. A gente era bem modificado, né, Moreno? Já chamou a atenção para a presença do Balago no lugar do Bruno Lima. Você tem como titulares desse time que deverão estar em quadra contra o Brasil. O central e o capitão Martim Ramos que estão no saque. O levantador, Matias Sanchez. E o líbero, Danane. Esses três titulares, com certeza, para o confronto contra o Brasil. Caiu o Ramos. O Ramos que fez o ponto anterior. Sacou. Só que acabou errando. Tocou na rede. Foi para fora. O ponto é peruano. É agora um ponto lá, um ponto cá. Sacou o Álvaro. O levantamento do Sanchez vem o ataque. A bola no fundo. Tentativa ainda de defesa lá do Álvaro. Não conseguiu. E o ponto é da Argentina. Está faltando um pontinho de contra-ataque. Aí o levantador, Sanchez. Fácil do Nakamatsu. E agora o ataque para fora. Com o erro aí do Uruenha. Veja só. Central peruano. Jogou para fora. E a Argentina, então, passa à frente pela primeira vez. Uma equipe conseguindo aí o ponto. Sacando. Ricardo. Levantou. Chamou Romay. E ele atacou exatamente em cima do levantador, Sanchez. Para pontuar aí para a seleção peruana. Metade dos pontos do Peru marcados pelo Romay. Já é o terceiro ponto do oposto. Eduardo Romay tem 26 anos, 2 metros de altura. O capitão da equipe. Vai jogar na Turquia nessa temporada. Já andou pela Áustria, pela Espanha, pela Arábia Saudita. Ele é um dos três jogadores peruanos que, podemos dizer, são profissionais. Os demais jogam no Peru onde o vôleibol ainda não é profissional. Bola rápida da Argentina. Galego vira. Galego estava no grupo campeão pan-americano da Argentina em 2019, nas Olimpíadas de Lima, no Peru, no próprio Peru. E o Galego também estava na equipe vice-campeão mundial sub-21 em 2015. A gente tem um trabalho muito bom nas categorias de base. Vai colhendo frutos também na sua equipe principal. Aí o medalhista de bronze em Tóquio. Palácios. Pancada. Teve que se deslocar ali para fazer o levantamento. O Ricardo e o Romay. Encarou o bloqueio. Enfiou a bola ali dentro do bloqueio argentino para conquistar o pão para o Peru. Mais um pontinho dele. É o quarto já. Romay. Sacando o Ricardo. Um passe não saiu. E aí na bola de cheque. Patrão. Botou no chão. É ponto peruano. Está na frente. Foi mal o palácio na recepção agora, né? Só que aparentemente até tranquilo. Foi mal na recepção o ponteiro passador. Falar em ponteiro passador, o craque Facundo Conte não está participando do sul-americano. Assim como o Luciano de Checo, o levantador. E o central, o Solé. Os três grandes astros da Argentina, na verdade. A grande campanha argentina, medalha de bronze em Tóquio. É bom a gente lembrar também que além desses craques citados que não estarão presentes, você tem dois destaques muito importantes na Argentina, que não estão jogando hoje, né? Você tem o Agustin Loser central, que quebra paradigmas, que com 1,93m foi o maior bloqueador das Olimpíadas de Tóquio. E o oposto, o Bruno Lima, que foi o maior pontuador da competição. O excelente oposto que hoje está na reserva. Saque para fora. Esse ponto veio de graça aí para a seleção peruana. Olha o Danane, ó. O Líbero, medalhista de bronze. Muito bom o Líbero, por sinal. Joga no voleibol italiano, né? No Padova. Santiago Danane. Aí, Sanchez. Busca a bola pelo meio de rede e consegue a virada argentina com o Ramos. Segundo dele. Matias Sanchez é um levantador espetacular. E Kirinim tem 1,73m, a ficha não é cruel com ele. E tem na ficha 1,63m. Não, nem tanto, né? Nossa, mas é um levantador extraordinário. Foi o melhor levantador nos mundiais de todas as categorias de base. É um levantador excepcional. E, recentemente, em 2019, foi o melhor levantador dos Jogos Panamericanos da conquista argentina. Era o reserva do Luciano Detieco no bronze olímpico em Tóquio. 10 a 9. Tá encarando bem aí a seleção peruana, hein? Na frente da Argentina. Aí, Sanchez. Chamou a pipe. E aí vira Palacios. Primeiro do Palácio no jogo. O Palácio errou um saque, errou uma recepção. E o Sanchez colocando o seu ponteiro para jogar. O Sanchez tem trabalhado muito a pipe com os ponteiros passadores. Ele gosta muito. Quando o ponteiro da rede participa da recepção, ele utiliza muito o ponteiro passador, que está efetivamente no fundo de quadra. Luciano Palonski. Ponteiro argentino vai para o saque. Jogou direto para fora o Palonski. Quarto erro de saque da Argentina, hein? Ando muito nesse fundamento. A seleção é da lista de bronze em Tóquio. Lá vai o principal pontuador peruano. O oposto, Romay. Bom saque. Aí o passe também foi perfeito para o Sanchez. E aí facilita a vida argentina. Ele procura Ezequiel Palacios que vira. Tudo igual, 11 a 11. Palácio ponteiro passador do Montpellier da França. Montpellier que terminou em terceiro lugar na última edição da competição. Equipe que teve recentemente jogadores como o Linel, como o Legoff, craques da seleção francesa. Para lembrar que a França conquistou o seu primeiro ouro olímpico, a sua primeira medalha olímpica e de cara o ouro em Tóquio. Incrível, histórica, a campanha da França. E agora essa é a ternada para o Bernardinho. Olha a largadinha. Pingo! Ponto peruano. Primeiro ele veio na pancada, né? O time argentino trabalhou bem na defesa, não concluiu. Na camassa foi muito bem. O bom líbero peruano. A inabilidade, Álvaro Hidalgo, marcando o seu segundo ponto na partida de hoje. E agora vai sacar. Lá vai o Álvaro Hidalgo. Mas não saiu legal. Sanches levanta. Vai o ataque lá do Balágua. Vai ter contra-ataque peruano. Romay põe no chão. Olha a seleção peruana aí. Abre dois pontinhos. Pois é, a Marcelo colocou aí quatro jogadores de reservas para jogar. Estão sem ritmo, não vinham jogando. O time peruano se aproveita. O Peru que vai revezando seus líberos agora. A defesa foi importante para esse ponto de contra-ataque. Essa folga. Impressionante. Eu diria do Peru no primeiro set. Ela desviou no bloqueio. Vai dar um contra-ataque peruano. Romay não conseguiu atacar. Danane. Sanches levanta. Palácios ataca. Boa defesa do Nakamatsu. Sanches. Palácios de novo. E agora o toque no bloqueio. Encobriu a defesa lá. O Nakamatsu não conseguiu chegar. Ponto Argentina. Precisava desse ponto. Foi na luta. O Juan Gala está revezando. Ele está jogando na recepção com o Nakamatsu. Eventualmente coloca o Flores para jogar. Agora, por exemplo, é o Nakamatsu recebendo. E na jogada anterior foi o Flores defendendo. Um revezamento, né? Nesse momento, os Líberos do Peru. Agora está o 11 ali. O Nakamatsu não. O Líbero. A Argentina foi buscar o ponto de empate. 13 a 13. Recepção de toque do Álvaro. Vem levantamento. Ataque desvia no bloqueio. Tenta salvar. A Argentina dá lá para pegar essa bola, hein? E a Argentina é conhecida por sua habilidade, né? Nos fundamentos. São um time com muito volume de jogo. Por isso, tantos jogadores da Argentina jogam no voleibol da França. São voleibol... São modelos de voleibol muito parecidos, né? É o voleibol com volume, voleibol com recurso técnico, voleibol com habilidade. Você viu lá o ponto do Rapon. Sanchez. Puscou a bola pelo meio de rede. E vira a Argentina. Aí a repetição. O ataque de Galiego. Mais uma vez ele. Terceiro ponto dele, Marquinho. Exatamente, Muriano. Central Joaquim Galiego. Lá vai, Palacios. Bom, o passe. Trabalha pelo meio. Peru. Patrão. Excelente o passe, hein, Muriano? Porque o saque do Palacios foi uma bomba. Olha que trabalho bonito do Nakamatsu. Os dois líberos participando ativamente desse primeiro set. Nesse revezamento de recepção do Nakamatsu e defesa do Flores. Sacando o levantador, Ricardo. Fala na mão do Sanchez. Estoura pra cima do bloqueio ali o oposto. Balagüe. Pra conquistar o ponto pra Argentina. Tudo igual, 15 a 15. Agora o jogo corrido, né? Nenhum técnico parou. Você viu ali o Juan Carlos Gala. O técnico colombiano que comanda a seleção peruana. Saque do Galiego. Ricardo. Chamou Romay. Pegaram ele agora. Bloqueio pra cima do Romay. O ponto é argentino. Faltou sorte pra ele, que a bola voltaria pra fora e pegou no pé dele. Esse que é o primeiro ponto de bloqueio no jogo. E foi do central Martim Ramos, o capitão da equipe argentina. Já vai Galiego. Passa do Álvaro. Ricardo Romay. Pegou no da Diego. Desviou. É, ponto peruano. Quinto do Romay. E o maior pontuador é o oposto peruano. 16 a 16. Esse é o sul-americano pra você. Sete da noite. Tem Brasil e Chile. Sanches buscando aqui na entrada de rede. Linda jogada. É uma chutar em cima da outra ali, ó. Palonski virou. Palonski aparece depois da chutada do Ramos. Olha só. Uma chutada. A segunda com o Palacios. Com o Palonski, melhor dizendo, que é uma revelação do vôleibol da Argentina. É, chutado de meio ali seria com o Ramos, mas foi na ponta com o Palonski. Romay ataca. Amortecendo o bloqueio. Vai dar contra-ataque argentino. Palonski. É, ponto da Argentina. Tem só 21 anos esse garoto de 1,98m. Tem um biotipo excelente. Vai jogar no Turquan da França. Que é uma das grandes equipes do vôleibol francês. Equipes... É o time de Lille, né? Exatamente. O time que tem como técnico Maurício Paz, que é um grande treinador brasileiro. Já tá há muitos anos por lá. E que vai ser um dos assistentes do Bernardinho na seleção francesa. Agora tem que jogar, né? A parte final do sete, tá dando uma pressão. O time peruano evoluiu muito. É difícil a gente analisar olhando, assim, o vôleibol do Peru. Pra quem não acompanha de perto. Mas era bem pior ainda do que a gente pode perceber. O time ontem fez um jogo razoável contra o Chile. Perdeu por 3 a 0, mas os setes foram iguais. O time tá fazendo um bom primeiro set contra a Argentina. Antigamente você entrava contra o Peru e simplesmente atropelava. O time, de fato, evoluiu, mesmo com tantas limitações. Mas chegou pra disputar esse sul-americano há mais ou menos um ano sem fazer um jogo oficial sequer. Com pouquíssimo investimento, com grande parte dos seus jogadores amadores. Não é fácil, não. É, tenta fazer. Escreveu o seu nome, né? Também, de alguma maneira, né? No vôleibol sul-americano, a seleção peruana. E vai passo a passo, né? Buscando aí evolução. Seleção masculina peruana sem tradição. Diferentemente da seleção feminina, né? Do Peru, que... Em determinado tempo, foi uma das melhores seleções do mundo, né? A feminina. Exatamente, Moreno. O time do Peru, pra galera de casa ter uma ideia... No sul-americano feminino, tem 12 títulos. Nos anos 80, só perdeu uma edição do campeonato em 1981. Competição realizada em Santo André, em São Paulo. As demais competições, todas vencidas. Um tetracampeonato do Peru naquela oportunidade. O Peru que foi vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial nos anos 80, na sua versão feminina. Agora o erro aí no levantamento, passe não saiu legal, né? Tantou corrigir ainda com uma das mãos lá o Ricardo. Não conseguiu. E com detalhe, tá, Moreno? Em Seul, em 1988, competição de argentino no masculino conquistou a sua primeira medalha olímpica, desse total de duas medalhas, a segunda foi agora em Tóquio. O Peru perdeu o Plenão Soviética por 3 a 2, com 17 a 15 no quinto set. Quase o Peru foi campeão olímpico em Seul, na Coreia, em 1988, no feminino. Saiu a bola, pegou no bloqueio e saiu. Ponto do Romai. Sexto dele, o grande pontuador desse primeiro set, apesar da vitória parcial apertada da Argentina. Ele entrou bem, né, como titular na partida de hoje. Lembrando que o Williams começou a competição como titular. Lá vai o Romai. Passe na mão do Sanches. Levanta e bala a água e vira. Aí facilita demais, né? Outro passe perfeito ali pro Sanches. É muito bom o levantador. É uma maquininha de levantar. Ele me lembra muito, até pela estatura, pela velocidade que ele imprime no jogo, um levantador dos anos 80, falando dos 80, Urbaninho, broxado, Santiago Urbaninho, que é irmão do Ricardo Santiago Agato, que foi outro craque de bola, que hoje é o presidente do Minas, inclusive. O Urbaninho era o levantador reserva daquela equipe do Minas, tricampeã brasileira, nos anos 80. Com a bola no fundo, depois tinha uma defesa-levantamento ali, né? De toque, dá uma olhada. Tem acontecido muito isso nessas situações. Já levantou. Exatamente. Olha a velocidade de raciocínio do excelente Matias Sanches. Sanches, ótimo levantamento, mas se foi reserva, né, na campanha olímpica, afinal de contas, o titular também, baita levantador, o De Tcheco. Mas estava muito bem servida, né, a Argentina. Mais uma vez, para o jogo aí, o Gala. O que eu disse é que segui copiando até o final. Moriano, como a informação correta aqui é o que a gente sempre busca, deixa eu atualizar a questão do Turquan, falei agora há pouco, né? O Turquan, o time do Maurício, como eu disse, um dos assistentes do Bernagy na seleção, vai receber como ponteiros na próxima temporada o Vacari, né? A gente já tinha falado sobre isso em outras transmissões. E o Ramek, outro excelente ponteiro passador. O Palonsky, que estava lá, vai para o Prisma Vôlei da Itália. Vai jogar, inclusive, com o João Rafael, da seleção brasileira. Portanto, o menino Palonsky, esse ótimo ponteiro argentino, vai da França para a Itália na próxima temporada. Agradecendo aqui um dos meus oráculos favoritos. Sempre me orientando aqui, quando a gente deixa escapar alguma coisa nas transmissões. É o ponto do Galego, por trás ali do levantador. O central virou. Galego, vigésimo terceiro ponto da Argentina. Fica dois da vitória nesse primeiro sete. Aí consegue virar o Francis. É a inversão do 5 e 1, tá? O Williams está em quadra, foi ele quem fez o levantamento de manchete. E o Francis é o oposto reserva do Peru. Sacando o Álvaro. Tarnani no passe. A bola não passou. O Sanchez não passou o ataque do Galego. Marcelo Mendes não gostou não, mas eu tive a impressão de que a bola de fato não passou. Aí, de novo. Agora, por esse ângulo, fiquei com a impressão de um toque na mão esquerda do Luenha. Depois da rede, é isso? Exatamente. Agora o erro de saque do Álvaro, a bola fica na rede. Com isso, a Argentina tem o set point. Depois de um início bem equilibrado de jogo, com a seleção peruana, inclusive liderando o placar, abrindo ali pelo menos dois pontos. A Argentina se impõe. Olha o bloqueio pegando. E não dá mais jogo para a seleção peruana. A Argentina fecha o primeiro set. Estamos de volta. do Peru, que começou com o titular no lugar do Williams hoje. O Romai é sempre a grande referência, né? O Peru, apesar de perder o primeiro set, teve no seu oposto. O Romai é o maior pontuador com seis pontos. Tem dois ponteiros que seguram mais ou menos a linha de recepção. A Argentina fez um jogo digno no primeiro set. A equipa argentina com várias modificações. São quatro modificações em relação àquele que deve ser o time titular para enfrentar o Brasil. No jogo que deve determinar o campeão sul-americano no domingo. Mesmo com os desfalques, a Argentina sustentou o jogo. Chegou a estar perdendo por dois pontos de diferença. Mas é um time muito equilibrado tecnicamente. São jogadores muito habilidosos. Todo mundo tem título importante na base. 90% desse time joga no vôleibol internacional. Em especial no vôleibol francês. São jogadores acostumados com a pressão dos jogos de alto nível. Diferentemente dessa jovem e inocente seleção peruana. 34ª edição do sul-americano. Começando o segundo set no saque do Palácio e joga para fora. Sai na frente a seleção peruana. Peru tem o terceiro lugar com a melhor colocação lá na primeira edição em 1951. E ficou em quarto lugar em outras seis edições. A última vez lá em 97. Ou seja, são 11 edições que a seleção peruana não chega nem entre os quatro primeiros colocados. Galego. Vira para a seleção argentina. Tudo igual a 1x1 nesse segundo set. Vai para o saque aí. O central galego. Ricardo. Romai. Não atacou com força. O Sanches conseguiu salvar. Bola pega no bloqueio. Bola está no alto. Tenta a Argentina. Palácios vem do fundo. E vira aí nessa bola. Na chamada pipe, né? Do fundo do meio. Palácios. Para fazer o segundo ponto argentino. Terceiro ponto, Palácios no jogo. Os maiores pontuadores da Argentina são Galego, o central, com quatro. E o Palonsky também. Triscou ali na fita. Foi para o outro lado. Ricardo levanta. Tenta na pipe também a seleção peruana. Mas o Álvaro ataca na rede. É o décimo erro do Peru no jogo. Que cometeu oito erros no primeiro set. 3x1, Argentina. Argentina campeã em 64. A única edição que o Brasil não jogou. Ricardo Romay. Vira para a seleção peruana o oposto. Romay. A Argentina, além do título de 64, tem 18 vice-campeonatos. Sempre perdendo para o Brasil. Além de oito bronzes. Tenta salvar o Sanches. Conseguiu. Está valendo. Trabalha a seleção peruana. Ricardo com o Álvaro. Olha o espetor demais. Tentou o tapinha ali, o balago. E vai dar mais um ataque peruano. Pega no bloqueio. E vai para fora o ponto é peruano. Valeu a luta. E a bola no triplo ali da Argentina. Vai acabar indo para fora. Vai buscar um empate o Peru. 3x3. 3x3. A balada está molhada ali. Enquanto se prepara para o saque o Rapun. José Rapun Vargas Ruiz. Sacou aí o ponteiro peruano. Olha na bola de cheque Romay. Estava bem. Estava atento. Ligado. Que virada peruana. Oitavo ponto. Assim como o primeiro sete. Forçando bem o saque. Agora foi o Rapun quem executou muito bem esse fundamento. E o Romay botando para baixo o bonito. O posto agressivo como ele é. Como eu disse, já jogou em ligas estrangeiras. Espanha, Áustria, Arábia Saudita. E agora vai para a experiência na Superliga B. Digamos assim. Do vôleibol da Turquia. É o terceiro ponto consecutivo da seleção peruana. Virando para 4x3. Mas agora o Balágue. Enche a mão na bola. Pancada para o chão. Ponto argentino 4x4. O Balágue foi uma novidade também na seleção da Argentina. Nas primeiras convocações para o time principal. Apesar de ter jogado para o Panamericano. É uma jovem promessa no vôleibol. Vai para uma liga curiosa. É uma liga do Chipre. É no Chipre que você tem liga com algum investimento. Viu, Moreno? Agora tem reclamação aí. É porque pegou no pé do peruano. Depois do bloqueio da Argentina. O Romay falou que não. É, e o primeiro árbitro está chamando a atenção. Que o juiz de linha deveria ter marcado. O Misael Reis. Que é o colombiano. Que comanda a partida de hoje. Vamos observar? Pela imagem recuperada. Se tocou ou não no atacante peruano. Vamos ligar. Será que pegou no Ricardo ali fora? Parece que ele se esquiva. Bola vem de graça. Não! Lá no fundo. A bola colocada de toque. Isso é aquela bola que não pode cair nem na pelada, né, Moreno? Bola de toque e não pode cair. Olha o Palácios. Olha lá no cantinho. Porto Argentino. 5 a 5. Aí, Ricardo, chama o Álvaro. Não cai a bola. Que levantamento extraordinário do Matias Sanchis. Olha que coisa linda. É uma bola para você tentar recuperar. Ele não só recupera, como executa o levantamento com perfeição de manchete. Bola de craque do levantador medalhista de bronze. A gente ainda tem... Um movimento curtinho, né, que ele faz para levantar. Uma geração de levantadores extraordinários, né? Lembrando que o Demian Gonzalez de Campinas é outro extraordinário levantador que não foi medalhista de bronze. Você tem o Nicolás Uriarte, outro grande levantador argentino, que também não estava no elenco medalhista de bronze. Eles têm grandes levantadores por lá também. Você viu ali o Álvaro. Álvaro Hidalgo atacando, né? Em cima do levantador Sanchis e conquistando o ponto. É para a seleção peruana. Romay vai no saque. Sanchis chamou Palacios. Bola para o chão, mais um ponto argentino. Quinto do Palacios. Brasil em primeiro e Argentina em segundo. Isso aconteceu em todas as últimas oito edições, né? Com exceção da penúltima, em 2017, em que a Venezuela foi vice. Venezuela surpreendeu a Argentina na semifinal e decidiu com o Brasil. Aí buscando a bola de tempo, agora o time peruano e conseguindo virar. Aí com Uruenha. Até pouco tempo, o Venezuela era a força absoluta em terceiro lugar. Hoje o Chile tenta me descartar essa posição de terceiro na América do Sul. Você tem a Colômbia, agora com o Jorginho Schmidt, o brasileiro, tão competente no comando da garotada colombiana que tem um time com potencial que me chamou muito a atenção. Ponteiro de dois metros, tem um potencial atlético bastante importante na seleção colombiana. A Venezuela que nessa edição não participa devido aos problemas do país, até mesmo por conta da pandemia também. Sacando o Álvaro. Aí o Sanches chamou ali a pipe. É, ponto da Argentina. E o Sanches está rebentando. Olha só o que ele faz para chamar o oposto Palonsky, aliás, o ponteiro Palonsky. Galera do Rio de Janeiro especial, conhece ele bem. Ele teve, durante uma temporada aqui no SESC e Rio de Janeiro, o time que tinha o Giovani como técnico. Teve o Wallace jogando também como oposto. E agora bloqueio da Argentina. Ponto de bloqueio. É o primeiro ponto de bloqueio no segundo set. O Balangui. E é o terceiro ponto do jogo para a seleção da Argentina nesse fundamento. O Peru ainda não bloqueou. O oposto do Balangui. Conquistando naquele ponto de bloqueio. Agora o saque na rede. Aliás, o oposto é Balagui, né? É a pronúncia do oposto. Camisa 21. Manuel Balagui. Uruenha vai sacar. Aí o central peruano. Sanches, buscando ali pelo meio. Vai ter contra-ataque peruano. Vem na pipe o Álvaro, pega no bloqueio, volta. Ricardo tenta ali na entrada de rede. Tocou na rede o Ricardo, na parte de baixo da rede, ali na manchete. Deixou passar a metragem, mas não foi tanto problema para a Argentina que depois conseguiu o ponto no bloqueio. Que é até mais bonito, né? Mas também tive a impressão do toque na rede embaixo ali, né? Pelo rali, né? As coberturas funcionam. Olha lá, pontinha da manchete. Ficou até meio constrangido o levantador Ricardo. Ponto de bloqueio, galego. Sacando o Palácios. 10 a 9 para a Argentina. Romay pegou no bloqueio, vai dar contra-ataque da Argentina. Consegue bem ali a defesa, o líbero peruano. E aí dá contra-ataque para virar o Álvaro. Um lindo ponto de contra-ataque, inclusive. O primeiro ato está dando um desvio. Esse contra-ataque com uma defesa belíssima do Nakamatsu. E o bom ataque. A bola foi dentro, inclusive. O juiz de linha deu a bola fora, mas o primeiro árbitro da partida, o Misael Reis, da Colômbia, assumiu a responsabilidade pelo ponto. Sacou o Ricardo. Aí Sanches levanta. Bola dourada para cima do bloqueio no ataque do Palonski. E o ponto argentino. Sexto dele, o maior pontuador da Argentina no jogo. Na partida, o oposto Romay, do Peru, tem 9 e é o maior pontuador. Saque do Galego. Ricardo com dificuldades ali, mas ele consegue o levantamento. E o Rapom é quem vira aí para a seleção peruana. Rapom é outro jogador do Peru que joga no vôleibol internacional. Como eu disse, você tem três jogadores, né? O central, Uruenha. O oposto, o Romay. E o Rapom, o ponteiro passador, que joga no vôleibol da Espanha. Joga na segunda divisão por lá. Desvia na rede. Erro de saque peruano. A gente falava agora há pouco da Venezuela, né? Desde 1973, a Argentina e a Venezuela se revezam no vice-campeonato sul-americano. A Argentina 17 vezes e a Venezuela 7. É, por isso a Venezuela já veio da sua segunda participação olímpica, né? Recentemente. Chile, Peru, Colômbia, jamais participaram dos Jogos Olímpicos para a gente ter como referência. Só as suas três seleções, evidentemente Brasil, Argentina e Venezuela, representaram um continente nos Jogos Olímpicos. O Rapom pegou dois toques agora no levantamento. Bem exigente, hein? Está deixando rolar as bolas do Ricardo em tantas situações. E o Matias Santos comete dois toques não tão radicais assim. E ele na hora marcou. O Ramos foi argumentar ainda lá. Olha aí, ó. Não achei nada demais. Achei uma jogada normal. Qual é o sentimento do levantador quando, ainda mais um craque como o Sanches, quando acontece isso, Maquinho, é ruim? É difícil, isso perturba, né? É. É, dependendo da situação, você imagina se é um jogo contra o Brasil na final, um quinto sete, você tira o jogador do eixo, né? Do emocional correto da partida, ainda mais o levantador, que é o responsável por todas as operações de ataque de uma boa equipe, pelo menos. Perú na frente, 13 e 12. Sacou lá o patrão. Sanches, entra na pipe, não passa a bolha, mais um ponto peruano. Abre dois, 14 e 12. Novamente, né? Nessa parte do primeiro set, Perú também tinha dois pontos na frente. E esse, vamos registrar, Uruenha, o central, bom jogador peruano. É um garoto que tem potencial há 23 anos, 2 e 2 de altura, marca o primeiro ponto de bloqueio da sua seleção no jogo de hoje. Ali, no simples. Saque do patrão. Olha a mão do Sanches, repete a jogada na pipe, dessa vez com o Palacios, vai dar a contra-ataque, Romay, bloqueio pra cima dele. Palonso da Argentina. Ponteiro, passador de 1,98, né? Se gera uma vantagem importante, ele encurta bem a marcação. Engoliu o Romay. Quinto ponto de bloqueio da Argentina, primeiro do Palonsky. A Argentina tem 5 a 1 nesse fundamento. Saque do Palonsky. Bom, o passe, né? O saque foi forte. O passe saiu legal, vai ter o ataque argentino, amorteceu no bloqueio. Ricardo na ponta pra Álvaro, o bloqueio, mas a bola foi fora. Tá bem no jogo hoje, hein? O Álvaro Hidalgo, ponteiro, passador, tem 27 anos, 1,82. Chega ao seu sexto ponto, trabalhando bem no bloqueio adversário, se aproveitando do posicionamento do Sanches, né? Um excelente levantador, mas tem 1,73 de altura. Romay. Passe do Danane. Que linda jogada, hein? O chamado tempo esquerda com o Martin Ramos. A bola passa um pouquinho da esquerda, aquela bola de tempo normal, olha só. Não é nem um tempo esquerda, é uma chutada mesmo. A bola um pouco mais distante do que um tempo esquerda, que é um, digamos, é um tempo esquerda mais aberto, né? A bola chutada de meio é a bola mais distante entre o central e o levantador das bolas rápidas com o central. Ricardo, tentativa com o Uruenha, quem salvou, quem conseguiu jogar por alto ali foi o Romay. Álvaro, ataca bem a força. Defesa não foi legal, meio de graça para o Peru. Álvaro, bloqueio, bom rali. Ricardo, agora na bola de tempo com o Uruenha. Vira para a seleção peruana, 16-14. Que grande segundo sete faz a seleção peruana, né? A gente tem cuidado de explicar porque, de fato, tem uma evolução clara no vôleibol do Peru, né? O time ainda não venceu nenhum sete na competição. Um sete é quase que um título para esse processo de desenvolvimento do patinho feio do vôleibol. Digo patinho feio porque o vôleibol é um dos esportes mais populares do Peru em função da história já citada da seleção feminina por lá. Palacios. Bloqueio estava marcando, vem Álvaro. E agora não conseguiu salvar o time do Peru. Esse ponto é da Argentina, Marquinho. Moreno, por falar em salvar, o que está salvando a Argentina é justamente esse fundamento aí, o bloqueio. Já é o quarto contra-ataque e o Peru perde nesse segundo sete. A coisa era para estar mais feia ainda para a seleção argentina. Você viu ali o galego, né? Não deixando a bola passar. Álvaro para Ricardo. Chamou Romay. Pancada. Romay vira na força. Décimo ponto dele, hein? Fazendo uma grande partida. Ainda jovem, né? 26 anos, 2 metros. O capitão e grande referência do vôleibol do Peru atualmente. Lá vai Uruenha. Bola na mão do Sanches, levanta o Palácio. Lindo ataque. Pegou no bloqueio também, foi dentro. O Palácio que não faz uma grande partida hoje, não. Está com dificuldade de colocar as bolas no chão. Não sei se... Essa bola mais rápida do Matias Sanches está atrapalhando um pouquinho o potencial dele. De qualquer maneira, ele chega agora ao seu sexto ponto. O questão não é o número de pontos. O questão é o baixo aproveitamento pela quantidade de bolas que ele já recebeu hoje. Ricardo. Aí o Ramon. O Rapon, né? Estava marcado e tentou agora no bloqueio. A bola vai para fora. Toca no Rapon, vai para fora. Ponto de empate da Argentina no décimo sétimo ponto. Quase pegou no balago e depois do seu ataque. Sexto ponto do jovem oposto à Argentina, que tem 23 anos. E é baixinho também para a sua função. Baixinho, entre aspas, com todo o cuidado possível. Ele tem 1,90m para a função de oposto. É uma baixa estatura. Vai para lá, seus. Passa do Rapon. Levantamento Romai. Bloqueio de novo. Está aí. A rede Argentina trabalhando. Passa à frente. 18 a 17, Marquinho. Mais um bloqueio do Palonsky, né? Esse foi o oitavo ponto dele no jogo. Segundo de bloqueio. O quinto da Argentina nesse fundamento no segundo sete, hein? 7 a 1 para a seleção desse cracaço que é o Marcelo Mendes. Tricampeão mundial com a equipe celeste, com a fantástica equipe do Cruzeiro. Um técnico incrível que levou esse sentimento vitorioso para a sua seleção. Rapon! Pancada do Rapon em cima do líbero da Nani, que não conseguiu dessa vez a defesa. 18 a 18. É o Sul-Americano para você. Lembrando que é sete da noite e tem Brasil. Seleção Brasileira pega o Chile. Você vai ver aqui no Sport TV 2. Sacando o Ricardo. Sanchez. Tentativa aí com o Palonsky, estoura em cima do bloqueio. É ponto argentino. Sofreu no passe, mas se virou bem no ataque. 21 anos, 1,98m. Depois de temporada no Torquan, está partindo para o voleibol da Itália, também na primeira divisão. Esse tem potencial para já já ser titular mesmo da sua seleção. Saque para fora ali do galego. Saque para fora ali do galego. Sacou o Rapon. Sanchez na bola rápida. Ramos. É quem vira. Ricardo. O ataque vira bastante, não. O Romay. Para virar aí para a seleção peruana. Não deixar a Argentina ficar folgada. Está tudo igual 20 a 20. Folgada no placar. Já tinha vantagem de dois pontos em várias situações. 13 e 11. 14 e 12. 16 e 14. O Peru vinha dominando o sete. Saque do patrão. Sanchez. Palonski. Teve defesa do Rapon. Álvaro. No fundo a defesa do Palacios. Danani levanta. Palonski ataca. Volta a bola. Ramos. Tentativa agora da Pipe. Para conseguir finalmente virar Palacios. Para determinar o ponto aí para a Argentina. 21 e 20. Matias Sanchez nunca joga no óbvio. O mais interessante desse recebente levantador é a sua capacidade de improvisação. E a defesa de cabeça ali do... O quanto o posicionamento às vezes é mais importante que a própria técnica de defender. Pela velocidade do jogo. Você tem muita técnica e você está mal posicionado. E às vezes com pouca técnica, bem posicionado, você consegue defender como foi o caso daquela jogada. Também vale. Opa, invasão? É, do Ricardo. Ele está no fundo de quadro e toca na bola já no lado argentino. Marcou bem. Dessa vez o Misael Reyes, o primeiro árbitro do jogo. Gala perde tempo. Até agora só o técnico do Peru parou. Qualquer coisa que ganha é o ponto para nós. Sim, para eles. Então, temos que estar mais tranquilos. Nesta parte final do jogo, mais tranquilo, jogar o melhor. Entendido? Vamos trair a bola agora. Uma recepção, vamos fazer o ponto. Vamos, virem. Vamos, virem. Independentemente da bola ultrapassar por completa a rede ou não, ele não pode bloquear. Porque eu acho que ele está no fundo da quadra. Então, o fato de ele interceptar aquela jogada de ataque ali do Ramos já caracteriza uma infração. Por estar no fundo, ele não pode executar o bloqueio. Álvaro no passe, Ricardo levanta, Romai ataca, pega no bloqueio, briga na rede. Agora a reclamação peruana. Segue o jogo. Ataque lá do Balagui. Vamos ver agora o Romai. A bola não cai. Rapun levanta. O ativo do ataque do Romai teve defesa. É a vez da Argentina tentar. E agora a bola não volta. Até ponto da Argentina. A reclamação foi porque aconteceu a mesma coisa. O Ricardo está realmente no fundo de quadra. Ele disputa uma bola com ataque adversário. A gente observa esse rali de 22 segundos, com boas defesas, como essa do Palonsky. E o ponto do Palácio, né? Que melhorou muito nesse segundo set. Fez o primeiro set discreto. No segundo, o ponteiro argentino faz uma bela partida. É o segundo tempo do técnico cubano que dirige o Peru, o Juan Carlos Gala Rodriguez. Ele sabe que estão marcando. Para poder jogarmos tranquilos, para poder jogarmos por meio. Agora, temos que pararmos bem ali. Para pararmos bem. E sei agora, tranquilidade. Não podemos estar tão desesperados de fazer os pontos. Então, não esperamos que eles vão fazer falta. Eles vão lutar agora. Nós temos que lutar até o final. Mas vamos nos bem. Está saltando a avançar. O Triple O está saltando a avançar. Tem que esperar um pouco. Sacando o Palonsky. Saiu. A reclamação é grande ali, hein? E caso tivesse acontecido, seria o primeiro ponto de saque do jogo. Não tivemos até agora nenhum ponto de saque. Vamos ver. E é o Barcaria Linha. Aí o Juiz de Linha, ele na verdade fica com medo de levar a bola, né? No rosto, ali no peito. Dá uma aduziada, perdeu o ângulo. Ele se protege para poder não levar aquela bolada chata de levar. Ele acabou levantando ele por instinto. Mas a bola pegou na linha, sim. 23-21. Romais sacando. Passa do Danane. Sanches. E aí vira a bola o Ramos. Sétimo ponto de ataque do Martin Ramos na partida. O capitão, o mais experiente jogador da Argentina nessa competição. Ele é o único jogador da Argentina com 30 anos. Legal, né? Time jovem e muito bom de bola esse time argentino. E esse ponto foi todo ele de bronze, né? O Danane no passe, Sanches levantando e o Ramos virando. Exatamente, Moreno. Sete pontos para a Argentina. A seleção peruana mexeu, mas nem jogou. O levantador do Peru ali, que é considerado o titular. Hoje é o Ricardo, né? O Williams entrou e nem jogou. Por quê? Você estava querendo um ponto de saque, Marco Freitas. Está aí, ó. Ex-se da Argentina para fechar o segundo set. No saque do Ramos. 2 a 0, Argentina. Intervalo. Já, já a gente volta. É o sul-americano de vôlei para você aqui no Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta. Ginásio Nilson Nelson em Brasília. Se ligado no sul-americano masculino de vôlei. E o duelo entre Peru e Argentina. Argentina fazendo 2 a 0 aí no jogo. 25 a 20, 25 a 21. Marco Freitas. A gente mais uma vez teve a seleção peruana conseguindo jogar, rivalizar aí com a Argentina, ficar à frente no placar. Em determinado momento botar uma certa pressão. Mas a Argentina, na reta final, fala mais alto a camisa, Marco Freitas. Talento, claro, né? Fala. O talento, evidentemente, mas a camisa também. Em várias situações o Peru teve a chance até de ter uma folga maior, né? Eu disse, o time teve 12-10, 13-11, 14-12, 16-14 no placar. Mas na hora que precisou, né? Como o Gala já disse, o time está sem tranquilidade na reta final dos set. Deve 4 contra-ataques depois do 14º ponto. E o bloqueio argentino funcionando e ajudando a equipe do Marcelo Mendes a vencer o segundo set. A gente lembra, pra quem chegou agora, que enquanto o Peru batalha e sonha com essa evolução, que pra mim já é nítida, mas quem sabe riscar um set, fazer um jogo um pouco mais duro, a Argentina entrou com 4 jogadores considerados reservas dessa equipe que representa a Argentina nesse sul-americano, né? É um time que também está sem ritmo de jogo, mas tem um levantador extraordinário e esses jogadores, mesmo sem o ritmo ideal, são jogadores extremamente talentosos, que jogam em grandes ligas do vôleibol mundial. No ato, a Argentina é a segunda força sul-americana, mas nos Jogos Olímpicos foi a primeira, né? É bom a gente lembrar que a Argentina venceu o Brasil naquele fatídico dia da disputa da medalha de bronze pela segunda vez, porque na Coreia, em 1988, o Brasil também perdeu o bronze pra Argentina no vôlei masculino. É, era a nossa revanche, não aproveitamos. Começa o terceiro sete e na largadinha, pingou, a Argentina faz 1x0. Vai pro saco lá o galego, lembrando que sete da noite tem Brasil e Chile pra fechar essa terceira rodada. O Sport TV 2 mostra pra você, narração de Henrique Guidi e os comentários do Naubert. Ricardo com uma das mãos, ficou difícil ali pro Uruen atacar, a Argentina tenta, não volta agora essa bola. 2x0 a Argentina, no jogo e no terceiro sete. Levantamento muito ruim do Palácio, bola colada na rede, bala água, foi bem demais, explorando o bloqueio adversário, essa é uma característica do vôleibol da Argentina, né? São muito bons nesse jogo de rede, jogo de habilidade, jogo de usar a mão de fora. Ricardo, Álvaro, ainda salva essa bola a seleção peruana, hein? E consegue fazer a defesa ali o líbero peruano, Álvaro passa de graça, mais uma oportunidade pra Argentina e agora não desperdiça, Ramos põe pro chão. 3x0, é o melhor início de sete da Argentina. Complicado o passe, Romay joga pro meio ali da quadra pra poder passar pro outro lado, vem a Argentina e derruba. Que começo de terceiro sete da Argentina. 4x0, Marquinho. Fica a frustração, né? O Peru teve muitas chances no segundo sete, não confirmou. E ao mesmo tempo a Argentina vai ganhando um ritmo melhor, né? Com os jogadores que não vinham jogando. Vamos escutar o treinador cubano que dirige o Peru. É o Lara. Abriu os braços ali, como que ele disse? O que se passa? Ele tá chateado com o início ruim e aconteceu da mesma forma contra o Chile ontem. Tentinho fez dois sets muito bons, e como ele disse, o jogo termina no final, né? Com três sets, já que ser, mas com o adversário fazendo por merecer, não, porque o Peru tá entregando o jogo. Desconcentrou, baixou um pouco a guarda, depois fez um set tão bom como o segundo. Mas tem muita coisa ainda pra acontecer nesse terceiro. Passa do Líbero Nakamatsu. E o Romay finalmente conquista o primeiro ponto aí da seleção peruana no sete. Valeu ali a chamada do técnico, né? Do técnico cubano. Décimo quinto ponto do Romay na partida. É o maior pontuador do jogo. Desculpa, décimo terceiro ponto do Romay na partida, que é mesmo o maior pontuador do jogo. É o erro de saque aí peruano. A seleção peruana que na edição passada do Sul-Americano, em 2019, terminou na quinta posição, né? Jogou a decisão do quinto lugar contra a Colômbia e venceu por três sets a dois. Sacando o Balagüe. Nasceu do Nakamatsu. Tentativa ali com o Uruen, a bola não cai. Ficou na rede, bloqueador do Peru. Peru quatro ali, o meio de rede e patrão. Ponto da Argentina. Seis a um. Com mais tranquilidade aí, esse início de sete aí pra Argentina, pra tentar fechar o jogo. Em mais um 3 a 0, né? Até aqui todos os placares do Sul-Americano foram por três sets a 0. Vai cair. Pegou na rede, quebrou a recepção. É ponto da Argentina. Ace. Com sorte. Mais um dos campeões pan-americanos em 2019, né? A seleção argentina aproveitou bastante aquela competição, mandou muitos garotos. A Argentina que já foi campeã mundial sub-23, já foi vice-campeã mundial sub-19, sub-21. Seleção peruana com modificação, né? Agora tá em quadra ali o Porras. Ele que fez agora o passe. E agora vem um ataque potente na Argentina pra conseguir a virada. Olha o passe aí, Edu. A novidade que tá em quadra, né? O Daniel André Porrasbal-Cassar. Mais um ponteiro passador na equipe peruana. Eles vêm revezando os seus ponteiros, apesar do Rapone e do Hidalgo, né? Do Álvaro Hidalgo, que seriam os seus destaques. O Peru troca também levantador e oposto, né? Entrando ali, enquadra o Williams e o Francis. Respectivamente, levantador e oposto, o Peru, esses dois que apareceram agora na imagem. Espanca a rede. Balagui acaba errando o saque. Oito a dois. Sete da noite, tem Brasil e Chile. Brasil em busca de mais uma vitória. A tendência é Brasil e Argentina jogarem no domingo, né? Pelo título. Bala pega no bloqueio e vai embora. Mais um ponto da Argentina. Vai com tranquilidade nesse terceiro set. Décimo do Palonski, que é o maior pontuador da Argentina no jogo. Atacou ali na mão de fora do bloqueio, ó. E foi cumprimentar os companheiros ali pelo ponto conquistado. E quando a gente tinha poucos erros de saque, ô Marquinho, agora me parece que quando há essa vantagem mais tranquila, parece que a concentração cai um pouco, né? É, o Marcelo Mendes tá pregando na seleção da Argentina um pouco mais de intensidade nesse fundamento. Era uma característica da equipe do Cruzeiro. Então ele mescla, né? Um time que tem muito volume de jogo, mas ao mesmo tempo arrisca mais um saque sob o seu comando. Essa boa seleção da Argentina. Argentina que vira mais uma, Balague. Aí, ó, mais um pontinho pra ele. Faz boa partida o Balague. Sétimo ponto dele hoje. Ele tava na França, na segunda divisão da França. Como eu disse, é pro Chipre na próxima temporada, mas é um garoto pra gente ficar de olho. Muito forte. 23 anos, né? Muito alto, tem 90, mas é bom jogador. Esse jovem é oposto argentino. É o oposto reserva, né? Hoje, de titular, com o Bruno Lima na reserva. Aí o Porras buscando o ataque, pega no bloqueio, não passa, é ponto. No bloqueio argentino, 11 a 3. Esse sete destoando, né? Completamente dos outros dois. É verdade. 8 a 1 nos bloqueios, tá? Aí uma curiosidade legal. O Galego marca o seu quarto ponto nesse fundamento. Ou seja, ele marcou a metade dos pontos da sua seleção nesse fundamento. Garoto, também 24 anos, tem 2 e 4. O central campeão para-americano e também vice-campeão mundial na base. Não deu pra atacar aí o Peru. Vem então a Argentina. Pra virar com ele, Galego, agora no ataque. É o maior pontuador entre os centrais. 4, 7, 10 pontos também, hein? Ele e o Palonsky com 10 são os maiores pontuadores da Argentina no jogo. Aí o técnico Marcelo Mendes. Super campeão, né? No vôleibol brasileiro pelo Cruzeiro. E comandando aí a Argentina. Medalha de bronze olímpica. E será que pode complicar o Brasil? Você imagina a seleção argentina enfrentando o Brasil com os medalhistas de bronze? Aí vem Bruno Lima, aí vem todo mundo, Marquinho? Vem, mas é bom a gente lembrar aí pra relativizar também que a seleção da Argentina não conta com o Solé, com o Facundo Conte e com o Luciano de Tcheco, né? São os seus, diria, ao lado do Bruno Lima, os seus grandes jogadores, né? Esses três até com o maior destaque internacional. O Bruno Lima, apesar de ter feito uma edição dos Jogos Olímpicos espetacular, foi o maior pontuador da competição. Não é um jogador que tem grande mercado nas principais equipes do mundo, diferentemente do Facundo Conte, que tem, do Solé, que tem, do Luciano de Tcheco, que é um dos melhores levantadores do vôleibol mundial. Erro ali no ataque peruano, contra-ataque argentino, pra conquistar mais um pontinho, Luciano Palonsky. Jogador de 1,98 de altura, virando essa bola aí o Palonsky. E lá vai Matias Sánchez. Acabou errando o saque. Amanhã, 10 da manhã, tem Argentina e Chile. 10 da manhã, Argentina enfrenta o Chile, a 1 da tarde, Colômbia e Peru. Estou em jogos de amanhã. Também, claro, com a transmissão aqui do Sport V2. Amanhã é a rodada que o Brasil folga. É uma boa essa aí, Marquinho? Joga, 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 folga e vai pro último jogo decisivo? Ah, eu acho que sim. Nessa competição especificamente, eu acho que sim. Você tem tempo pra observar melhor a Argentina, que tem alguns jogadores diferentes daquela equipe que esteve nos jogos, como o Brasil também, que não tem jogadores importantes como o Leal, como o Douglas. Mas eu acho que uma descansadinha, um bom treinamento, uma boa observação de imagens pra entrar com tudo no jogo que deve dar. Esperamos nós mais um título do Brasil nos jogos sul-americanos, pra manter essa hegemonia sem precedentes na história do vôleibol mundial. Jamais em campeonatos continentais, uma seleção passou tanto tempo conquistando consecutivamente títulos do continente. Você vai confirmando os jogos de amanhã. É a bola que fica na rede, pontinho de graça aí pra Argentina. Sacando aí, Galego. Manchetezinho ali pra levantar o Williams. E o ataque que dizia no bloqueio e o ponto agora é peruano. A Argentina deve entrar contra o Brasil com o Bruno Lima de oposto, o Matias Sanches levantando, o Martim Ramos que tá jogando hoje central e o Agostinho Luzer também na posição de central. Deve entrar na ponta, imagino eu, o Lazo e o Nicolás Mendes, que é o filho do Marcelo Mendes. E evidentemente o Danane como líder. Acho que deve ser a seleção que vai enfrentar o Brasil no jogo decisivo de domingo. Palonski, gira o braço e derruba. E esse pode ser uma surpresa na escalação entre os ponteiros pro jogo decisivo contra o Brasil. Olho nele, é muito talentoso esse menino de 21 anos apenas, 1,98m, joga vôleibol demais. Brasil e Argentina na provável final, domingo às 10 da manhã. O Líbero é quem levanta. O ataque vai direto pra fora, não toca em ninguém. 18º ponto da Argentina, 10 de vantagem. Aí o Líbero Nakamatsu que levantou. Só que o Francis atacou pra fora. Balonski, deixa na rede. Ponto pra seleção peruana. Lembrando mais uma vez pra você os jogos de amanhã. A Argentina pega o Chile às 10 da manhã. Tá aí na tela. Já já a gente confirma pra você. Então a gente confirma o resultado pra você. Mas é a Argentina e Chile às 10 da manhã. Colômbia e Peru a uma. E esse jogo é um jogo tão importante. Que reúne tanta expectativa. Que quem nos prestigia com a audiência hoje, por exemplo, é o grande Luiz Roberto. Narrador da TV Globo. Narrador do vôlei do Brasil. Na Globo nos Jogos Olímpicos. Acompanhando todos os jogos da Argentina. Pra poder esmiuçar essa jovem seleção. Que tem nomes diferentes pra esse confronto. Que promete ir muito pra domingo de manhã. Moreno, um grande abraço pro Cracassu Luiz Roberto. Grande Luiz Roberto. Crac e uma simpatia. Gente finíssima. Nesses anos todos de TV Globo. É aquela referência boa da gente ter, né? Quanto maior ele fica, mais gentil, mais humilde, melhor ser humano ele se torna. É uma figura de fato muito especial o Luiz Roberto. Aí pro saque lá o Palonski. Absoluto aí no set da Argentina pra fechar o jogo em 3 a 0. E o Ence Alonski. Desceu o braço ali no saque. É o grande jogador, né? É o grande jogador hoje da seleção da Argentina. O maior pontuador também. Chegando agora no seu 12º ponto. Já pontuou em todos os fundamentos. E esse corre por fora, hein? Pra uma surpresa do Marcelo Mendes. Quem sabe no confronto contra o Brasil pro domingo. Você viu lá que o Álvaro tentou o passe e não conseguiu. Agora ele conseguiu o passe. Quebrado, mas passou. Francis. Bola não cai. Também não conseguiu atacar a Argentina. Bem de graça. Williams levanta. Tocou na rede o bloqueio. Com o ponteiro. Não, foi o central Martim Ramos quem tocou na rede, tá? Não foi o Palácio. Palácio, como havia me dado a primeira impressão. Olha lá, o Martim Ramos, melhor dizendo, foi quem tocou na rede. Chega assim ao décimo ponto da seleção peruana. Saque do Francis. Fiz o passo, o Palácio. E ele vai pro ataque. Nakamatsu tenta a defesa. Mas não volta essa bola, não. É ponto argentino. 21 a 10. Hoje tem Brasil. Você vai curtir aqui no Sport TV 2, às 7 da noite. Aí na tela pra você, ó. Brasil e Chile. Narração do Henrique Guidi e os comentários do Naubert. Faz o passo, Álvaro. Em suspensão, levantamento de Williams pro Álvaro atacando. Boa defesa do Palonsky. Mais uma tentativa peruana. Álvaro. Conseguiu fazer bem a defesa ali o Ramos. Vamos ver o ataque argentino. Bloqueio peruano. Coisa rara, hein, Marquinhos? Não, bloqueio do Peru. Segundo ponto de bloqueio do Peru. Esse aí, não me engano, também foi do Uruenha. Aquele que havia pontuado na oportunidade. O primeiro ponto do bloqueio nesse fundamento do Peru, né? Vamos ver. É, ele que pegou. Então, dois pontos de bloqueio pra seleção peruana. Dois pontos de bloqueio pro seu bom central, 23 anos, 2 e 3, Uruenha. Aí vem levantamento, vem Francis. Não passou essa bola. É ponto argentino. O Francis tentou aqui a pequena diagonal. Mas a bola não passa. 22 a 11. Há três pontinhos da vitória argentina. Chegando a segunda vitória. Segundo jogo. Depois os 3 a 0 sobre a Colômbia. Argentina folgou na segunda rodada. E nessa terceira rodada vai bater a seleção peruana. Toca no bloqueio. Ainda deu dentro a bola. 20º terceiro ponto. Começou com uma certa timidez a partida. Ele não fez um bom primeiro set. O aproveitamento dele estava abaixo. Mas cresceu muito no jogo. E eu diria que os ponteiros da Argentina foram os jogadores mais importantes da seleção vice-campeã sul-americana que tenta quebrar a humania do Brasil nesse próximo domingo. Vamos ver, vamos aguardar. O que eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Vale a pena acompanhar. Tomara que só que não seja tanto sofrimento como em 2019, né? É difícil não ter sofrimento nesse jogo de domingo, viu? Moreno, Brasil e Argentina no vôlei. Como eu disse, apesar de ser uma hegemonia sem precedentes, o Brasil nunca perdeu o sul-americano, mas tivemos partidas históricas decidindo a competição continental. Felizmente, para nós, sempre com a vitória brasileira. E aí, o saque direto para fora. Já fechando em 25 a 12, com absoluta tranquilidade, a seleção argentina, especialmente nesse terceiro sete. O terceiro sete destuou, Marquinho, para fazer o 3 a 0, a Argentina sobre o Peru. Vamos ver para quem a comissão técnica da Argentina vai dar esse prêmio de melhor jogador em quadra. Vamos aguardar a decisão. Normalmente, o maior pontuador tem grandes chances. Nesse caso, seria o ponteiro Palonski. Para mim, foi de fato o melhor jogador da Argentina, o melhor jogador em quadra hoje. Vamos ver quem será o eleito. É para ele, Palonski. Merecida a escolha. Talentosíssimo jogador. E é importante a comissão técnica do Brasil estar bastante atenta nesse jogador, que pode aparecer como surpresa na escalação, ou quem sabe durante o próprio jogo, que promete ser duríssimo contra a seleção brasileira no domingo, às 10 da manhã. E lembrando que amanhã a Argentina volta à quadra às 10 da manhã. Nesse sábado, 10 da manhã para a Argentina e Chile. E a seleção peruana joga o jogo de fundo, né? À uma da tarde amanhã contra a seleção colombiana. Muito obrigado aqui ao Marco Freitas, a toda a equipe, a você que ficou ligado com a gente, curtindo as emoções do vôlei. Lembrando, daqui a pouco, logo mais às 7 da noite, tem Brasil e Chile nesta terceira rodada. Valeu, um grande abraço e até a próxima Esporte TV. Somos todos campeões.